olá meus amigos e meus amigos que assistem o vídeo do Chico Web muito obrigado mais um vídeo com a nossa amiga Tonha eu chamei Tonha da beira do açude porque aqui é um lugar muito bonito mas não aqui é conhecido como Tonha do Xote Tonha do Xote que é a Tonha do Xote é o nome do seu... é do meu esposo é um apelido chamado de Xote pois muito bem muito obrigado por você estar nos assistindo você assistiu o seu vídeo? assistir? pode entrar vamos entrar aqui na casa da nossa amiga aqui é a cadeira que ela tem ela deixa aqui é entrar, sentar e outro ficar em pé e aí como é que você está? está bem? estou, estou bem graças a Deus na luta aqui mais uma vez descalço descalço mas tem chinelo né? tem um chinelo que as vezes a gente fica preocupada de saber se tem chinelo ou se não tem aqui é a sala da casa dela né? é a minha salinha é a sala dá aqui um metro e pouquinho de largura né? é um metro e pouco de largura só que dá aqui mas é assim mesmo é assim mesmo e vai dar tudo certo né? e como é que está aqui? aqui não goteja muito não aqui? não, goteja mais é para cá logo em cima da cama logo em cima da cama que goteja né? é, no carro ali também está meio corrado aí quando chove aí goteja um pouco mas ela foi coberta no ano passado aí ainda era dois anos ainda era dois anos né? mas como é que a gente fala que ela tem bem caída e demora demora esses dois anos porque tem lugar que é onde faz que a casa não tem aquela caída direitinho uma coberta dura só um ano e pouco é verdade não dura os dois anos não chega a durar não aqui é a casa pequena com três cômodos né? e a cozinha aqui é só a cozinha é a cozinha você não tem fogão? não tem não só aqui o fogãozinho é quando aqui ela está fazendo a comida estou acabei de botar o arroz eu estava dando uma passeada por lá cheguei de agora acabei de botar o arroz você não pega o peixe nesse açude aí não? pega e a geladeira ali da a dona Cissa ali está cheia de peixe cheia de peixe? é, caraco porque esses caras bem pequenininhos ah, os caras pretos ah, mas os negados chegam a pegar aqueles caras vão tirar o peixe também aí nesse açude que botaram né? aqui do lado da casa dela é, do lado aonde aonde ela quando enche a água vem parar aqui na na biqueira da sua casa né? eu não cheguei parada dentro de casa não mas eu cheguei raspeando por aí foi né? aqui no quintal aqui é, aí como era de noite é a gente ficava com medo de entrar e a gente está dormindo aí a gente precisa passar mais para ir para frente é, exatamente até você falou que vai para a casa da vizinha né? é é verdade pois é isso aí, muito bem você assistiu o nosso vídeo que eu fiz de você? você gostou do vídeo? eu gostei você parece que tem uns comentários tem uns comentários mas não tem nada não para você evitar filho é verdade que você ainda tem um filho na barriga agora né? é, tenho mais um é, então coisas que pode ser quando eu tenho churrar fácil logo é ligar é ligar né? eu quero ligar mas eu tenho 24 anos pode o médico não ligar mas por meus problemas eu acho que ele vai ligar é os problemas eu acho que não é falar que tem uma amiga que disse assim olha a voz dessa mulher é igualzinha a voz da Maria do Careta é, nós somos irmãs nós somos irmãs lembrando que a Tonha aqui é irmã da Maria do Careta é a Tonha do Chote só de parte de mãe só de parte de mãe é, os pais é diferente ah, os pais dela é um e seus pais é outro é, é outro só de parte de mãe que nós somos irmãs muito bem eu não entendi direito que a gente não conhece as pessoas assim só vê mesmo passar e a gente não para para conversar mas a sua mãe é a mesma mãe da Maria do Careta mas os pais não são, né não são são pais diferentes mas muito bem você está com quantos anos de casada, minha amiga? com 10 10 anos de casada e aqui nessa casa você está com 10 anos que moro aqui, né? com 10 anos que eu moro aqui 10 anos é uma... uns dois dias já, viu? é mas é isso mesmo e... como é que está de cesta básica? ainda tem? tem ainda tem cesta básica? ainda tem ainda tem ainda os nossos amigos mandaram mais cesta básica para você, viu? uhum eu agradeço tem mais, mais contas e mais a gente recebe eles recebem, né? para dizer assim, ficar garantido aí um mês e pouco aí de cesta básica é, mais de um mês de cesta básica que... se... aqui quando tem assim, falta alimentação aqui é um sufoco, né? é um sufoco, mas eu compro fiado que de primeiro era só meu marido que botava para dentro de casa, né? que eu não tinha bolsa escola, que eu era de menor, né? uhum agora eu já tenho a ajuda do bolsa escola aí aí você ajuda também na hora que comprar é na hora que aparece o bolsa escola e você corre para o comércio para o comércio para o comércio pagar para tirar mais exatamente depois eu vou pegar ali a ajuda do nosso amigo que mandou para você, viu? e já já vou falar o nome do nosso amigo e amigas muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, né? são as pessoas gente tão distante, mas acreditam muito na gente, né? verdade pessoas boas, viu? pessoas que não medem esforço para estar nos ajudando pessoas que estão lá sempre nos ajudando a fazer esse trabalho realizando sonhos, né? e a Tonha fica aqui feliz com mais... com mais alimentação, né? que a gente também fica muito feliz, Tonha eu quero saber o tamanho da minha felicidade de ver as pessoas dizendo assim hoje eu vou ter o que comer para mim é uma felicidade enorme, viu? de fazer um vídeo desse dizendo trazendo alimentação para as pessoas depois eu vou pegar ali, viu? pois é isso aí o galo cantou de novo para ali, viu? cantou é isso aí, aqui eu quero... chegou a alimentação, viu? mais alimentação, viu? essa alimentação vem do nosso amigo é o nosso amigo é o nosso amigo olha o galo dizendo amém para você, viu? essa alimentação vem do nosso amigo Célio o nosso amigo Célio e a esposa Célia muito obrigado o nosso amigo Célio e a esposa Célia eles são de... de São Vicente, São Paulo, viu? eles mandaram uma cesta básica para você no valor de duzentos reais, viu? a alimentação... só tem que agradecer a eles só tem que agradecer que Deus ajuda eles e que Deus dê mais para eles de saúde, né? para essas pessoas, né? são as pessoas que não medem esforço para estar aqui nos ajudando a ajudar a trazer comida da mesa dessas pessoas, viu? muito obrigado nosso amigo Célio e a esposa Célia obrigado o nosso amigo é de São Vicente, São Paulo muito obrigado aqui está, viu? duzentos reais de alimentação, viu? muito obrigado é do outro lado isso duzentos reais de alimentação já tem que agradecer a eles obrigado obrigado mesmo e tem mais recado das nossas amigas amigas que torcem tanto para o nosso trabalho amigas que não medem esforço para estar aqui nos ajudando a gente agradece a cada um de vocês obrigado por tudo aqui eu quero dar o recado aqui que até eu falei Tonha da Beira do Açude mas não, é Tonha do Xote é conhecido aqui no mundo é conhecido como a Tonha do Xote no mundo novo é o do nosso amigo Pedro o nosso amigo Pedro eles mandou para você vinte reais ele são ele é de Ribeirão Preto o nosso amigo Pedro de Ribeirão Preto muito obrigado mandou para você vinte reais aqui está muito obrigado onde Deus lhe dê muito saúde nos anos de vida cada irmã aparecer mais coisas em suas vidas exatamente é isso que a gente o mínimo que a gente pode fazer é deixar para as pessoas saúde agradecer desejar saúde né e refutar o mundo hoje em dia o mundo está de cabeça para baixo pois é isso aí vamos dar recado nossos amigos eu quero dar o recado aqui da nossa amiga Solange a nossa amiga Solange é de Rurópolis Rurópolis no Pará a nossa amiga Solange de Rurópolis no Pará ela mandou para a Tonha do Xote mandou quarenta reais porra obrigado é quarenta reais quarenta reais para a nossa amiga Tonha do Xote obrigado nossa amiga Solange muito obrigado muito obrigado ter saúde mais força para você exatamente a Tonha está feliz né Tonha estou muito feliz de saber que tem gente tão distante que assiste os vídeos e passa a torcer por a gente viu Tonha são as pessoas que eles passam a ter a gente como da família deles viu eles torcem tanto pela gente que vem a gente vem realizar o sonho da gente entendeu então é pessoas que conhecem a gente só através dos nossos vídeos e passa a torcer como a gente como quem seja da família deles viu são pessoas sinceras pessoas honestas assim que a gente faz fala aqui que nós usa também a nossa honestidade para fazer esse trabalho porque um trabalho desse tem que usar a honestidade e sinceridade viu a pessoa fazer um trabalho desse tem que torcer pelo próximo se ele não conseguir torcer pelo próximo ele não consegue fazer não consegue fazer não consegue porque se você não torce por ninguém você não vai procurar fazer nada por ninguém então não tem que ganhar exatamente então quero dizer que essas pessoas que nos assistem muito obrigado por você estar aqui junto com a gente porque são pessoas que que passa a torcer por a gente viu são pessoas de ficar de ficar feliz só de ver alguém sendo ajudado e as pessoas não queiram saber o tamanho da ajuda que eles dão pra gente de estar aqui nos assistindo de estar aqui acreditando nas nossas histórias e estar compartilhando nossos vídeos viu é por isso que a gente diz para as pessoas compartilhar para chegar em mão dessas pessoas que tem tanta vontade de ajudar alguém e não sabe como fazer né verdade pessoa de bom coração pessoa de bom coração e vamos continuar da recado dos nossos amigos aqui eu quero dar um recado da nossa amiga a Toi que eu falei Toi da Beira do Açude mas é a nossa amiga Toi do Xote é um casal de Itagaré da Serra Mato Grosso do Sul um casal de Itagaré da Serra Mato Grosso do Sul mandaram para você cem reais viu só tenho que agradecer obrigado muito obrigado 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 por tudo e espero que se você não viu seu vídeo passar sua encomenda passar nesse vídeo avisar que vai ser no próximo vídeo a gente só tem que agradecer e obrigado por tudo né em breve mais vídeo aqui com a Tonha e deixar a Tonha aqui muito feliz né Tonha muito feliz o exame marido ganhar uma ajuda dessa é bom da onde estava precisando tem que fazer um exame com o Radar ah você quer fazer um exame é um exame o exame da Radar ultrassom é um ultrassom é 120 aqui Radar que sobra o Radar que sobra eita que bom comprar o tempero você viu que as nossas amigas mandam bem na hora viu bem na hora porque nem eu mesmo estava sabendo que você tinha que fazer esses exames tinha que fazer um exame e é para me entregar segunda-feira e você não tinha como fazer não tinha como fazer e chegou bem na hora chegou bem na hora porque o médico pediu urgente né para saber como é que está a gravidez se está correndo tudo bem é né é para arriscitar o bebê se está bem então aí ele pediu para eu fazer logo exatamente aí eu não tinha feito ainda nenhum então pedi para o Cão do Suza mas só que demora muito demora muito demora muito era só o peixe próximo mês que eu ia entrar para o Cão do Suza aí eu disse que estava esperando até meu dia do bolso de escola chegasse logo né que era sexta-feira da semana para entrar e eu já fazia mas aqui o Raul faria logo você vai fazer logo né é só tenho que agradecer é isso exatamente são as pessoas que nós nem falamos no vídeo que você estava prestes a fazer esses exames e estava sem condição de fazer né é verdade mas os nossos amigos foram lá e mandaram para você mandaram viu mas é isso mesmo é que nem eu costumo dizer pessoas usadas por Deus viu é usadas por Deus pessoas usadas por Deus para estar aqui junto com a gente viu são pessoas que não medem esforço para estar nos ajudando pois o nosso amigo Célio aqui vai ficar uma cesta básica com bastante coisa viu arroz, feijão, café, açúcar sardinha, macarrão e biscoito aqui né é biscoito biscoito aqui tem sardinha manteiga muito obrigado nosso amigo Célio e a nossa amiga Célia é muito obrigado obrigado eles são de São Vicente São Paulo obrigado por tudo a gente vai encerrar aqui mais um vídeo com a Tonha breve mais vídeo você quer falar alguma coisa meu amigo? você vai ficar à vontade eu já tenho de agradecer a esse mesmo é que Deus retribui para cada um deles que as vezes torço, saúde exatamente pois é isso aí a gente vai encerrar aqui mais um vídeo breve mais vídeo com a Tonha aqui se você não viu sua encomenda passar nesse vídeo vai ser no próximo vídeo a gente só tem mesmo que agradecer a cada um dos nossos amigos e amigas que nos assistem por você estar aqui deixar entrar todo dia dentro da sua casa com a nossa história com a nossa realidade viu verdade não é não? a realidade da Tonha agora é essa vai ter comida na mesa por uns dias aí vai ter comida na mesa graças a Deus e meu muito obrigado e até o próximo vídeo se você não é inscrito no canal que se inscreva compartilhe nossos vídeos tchau Tonha tchau breve mais vídeo